Música Ele chamou uma amiga minha de maldita na minha frente E cadê a identificação dele? Na cintura pra baixo De acordo com a... Ok, mantenha a distância A gente tá mantenha a distância Principalmente você Ninguém, principalmente eu Ninguém deu um passo nenhum Pessoal, deixa eu falar Só eu falo, ok? Só eu falo Deixa eu falar Valério É isso que eu te falei Vou fazer a sua corrente Você acha correto isso? Vamos lá garantir O direito Garantido pela Constituição Federal No seu artigo 5º O direito das pessoas que pagam IPVA Passar com seus carros ali O direito das pessoas de ter o seu devido descanso Amigo, eu estava na calçada Eu não estava impedido Nenhum carro de passar Os carros estavam passando ali A rua estava vazia Tinha mais gente na Barra Funda Na João de Barros Não tinha ninguém na João de Barros Vocês atiraram em nós Não sei nem porquê Você tá mentindo? A gente vai Como mentindo? O que que eu tô mentindo? Tem nada a ver com a Barra Funda Ele é conselheiro Brotero Com a Brigadeiro Galvão A gente estava na João de Barros Eu estava na rua João de Barros Esse é o meu boletim de ocorrência Eu estava na rua João de Barros Vai e registra E na rua João de Barros Eu recebi um tiro da sua polícia Vai e registra Não bota o dedinho não Não se aproxima não Você vai tomar um atropelo aqui Eu tô falando pra você Ninguém vai tomar um atropelo Não precisa conversar comigo Então mandou outra pessoa Não vem pra lá na frente não Eu não tô conversando com o senhor Desde o começo que a gente começou a conversar Eu tô parado aqui Eu não estou conversando com o senhor Eu tô parado, amigo Vamos embora, galera Vamos lá na 91 Tô perdendo tempo